Na semana passada, o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, falou que as medidas restritivas seriam tomadas com base na colaboração dos moradores. Por quê? O governo do estado fez um decreto mais restritivo e por aqui o prefeito falou que não, que ele esperava a colaboração das pessoas, bom senso dos moradores. E aí o bom senso falhou. Muita gente não colaborou. No fim de semana, teve festa com centenas de pessoas sendo fechadas. Enquanto isso, os hospitais estão ficando cada dia mais lotados. Ô Bia, e aí? A gente esperava o bom senso da população. Algumas pessoas estão nem aí para a pandemia, né? Boa tarde. Boa tarde, Parra. Boa semana para todos. Não dá para contar com esse bom senso e conscientização das pessoas. A prova disso são esses vídeos que a gente mostra agora, então, para vocês aí de casa, que são flagrantes de uma festa que foi realizada nesse fim de semana em um salão de eventos às margens da BR-369, aqui em Cascavel. O vídeo aí revela mais de 400 pessoas aglomeradas em uma festa com pista de dança, aproveitando ali como se nada estivesse acontecendo. Pessoas sem uso de máscara e até porque esse era um evento clandestino, não tinha nenhum tipo de autorização para ser realizado. Eu estou aqui com o diretor de gabinete, chefe de gabinete, que é o Tiago Stefanello, para trazer detalhes a respeito de medidas que foram adotadas em relação a este espaço, né, Tiago? Vocês acabaram de participar de uma reunião e esse evento em específico entrou na pauta, né? Boa tarde. Boa tarde. Não só esse, como outros eventos do mesmo tipo, né, semelhantes, nós estamos adotando as devidas providências. Uma vez que o decreto municipal vigente, o decreto 16.007 e seus complementares, no artigo 4ºB, ele veda expressamente, né, a pista livre. As pessoas aglomeradas no mesmo ambiente, no mesmo setor, sem máscara, sem o distanciamento necessário. Então, isso nunca foi permitido. Então, são seis estabelecimentos, pelo menos, que estão sendo lacrados, estão sendo fechados, né, conforme se for a primeira vez ou se é reincidente. Esse, em específico, da BR-369, ele é um evento reincidente. Então, ele também terá aplicação de multa, que pode chegar de 4 até 40 mil reais, além de todos os encaminhamentos ao Ministério Público, para que se adote as providências necessárias quanto ao crime de saúde pública. Certo. Sobre esse caso, então, os responsáveis pela festa e pelo local podem responder criminalmente junto ao Ministério Público, mas também aqui, administrativamente, na Prefeitura de Cascavel, pagando multa e tendo o local lacrado por pelo menos 15 dias. Agora, o município fez mais fiscalizações, 145 nos últimos cinco dias, como você citou, né, Stefanello? E seis estabelecimentos que foram lacrados, identificados e irregulares. A partir de agora, a fiscalização é mais rigorosa? O que foi definido nessa reunião? Isso. O município, ele continuará a parte da fiscalização, uma vez que nós não podemos prejudicar os estabelecimentos que estão trabalhando de forma adequada. A grande maioria da cidade de Cascavel tem feito a sua parte. Nós vamos continuar reforçando junto aos supermercados, junto aos templos religiosos, junto aos promotores de evento, que façam tudo dentro das normas. Não há impedimento para as pessoas trabalhar. Nós precisamos garantir as vidas, nós precisamos garantir que o sistema de saúde dê conta dos nossos pacientes, mas também precisamos garantir o sustento das famílias, precisamos garantir os empregos e a geração de renda. Para isso, as pessoas precisam trabalhar dentro das normas. E vamos punir os excessos. Nós vamos responsabilizar aqueles que não cumprem as normas, garantindo que a grande maioria possa exercer suas atividades. Stefanello, na prática, como vai funcionar essa fiscalização? O evento é notificado, multado, lacrado imediatamente? Como que isso acontece? Isso. Nós temos equipes da Vigilância Sanitária, nós temos a equipe da Força-Tarefa do município, nós temos a própria Polícia Militar, nós temos as denúncias que chegam até nós, com vídeos e fotos que comprovam dia e hora, para que os nossos fiscais possam autuar. A Vigilância Sanitária faz o relatório, a partir deste relatório é encaminhado para a Secretaria da Secretaria de Finanças, por meio do Alvará, que em cima dessas provas faz o lacre. Podemos fazer em eventos grandes, como foi aquele do sábado, a intervenção no momento, mas na grande maioria, na segunda-feira, na terça-feira, nós vamos até esses estabelecimentos fazendo, então, o fechamento deles e a aplicação das multas. Para denunciar, como a população pode colaborar? Existem vários canais, o 153, existe o 190, a própria imprensa encaminhando para a imprensa que faça chegar até a nossa Secretaria de Comunicação e, assim, a nossa equipe da Força-Tarefa vai fazendo, então, essa fiscalização e essas orientações. Só para finalizar, por enquanto, então, sem alteração no decreto de Cascavel e nem em relação ao estadual, o município continua seguindo o próprio com as mesmas medidas? Exato. O município tem o seu decreto, ele segue vigente, a grande maioria dos estabelecimentos devem exercer suas funções com até 50% da capacidade, entre seis e meia-noite, garantindo sempre o distanciamento, o uso da máscara, a higienização, a sanitização dos ambientes. Nós precisamos que as pessoas continuem a exercer as suas atividades e garantindo o seu sustento, sempre seguindo as medidas de prevenção necessárias. Certo, Stefanello. Obrigada pela participação ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. Justamente, uma reunião que foi realizada hoje de manhã aqui na Prefeitura de Cascavel, envolvendo aí diversas autoridades da saúde, também o prefeito, para discutir essas medidas. Não deu para contar, realmente, com a conscientização das pessoas. Os vídeos que a gente volta a mostrar aí, então, comprovam que teve uma festa de grande porte em Cascavel, mas como o chefe de gabinete já comentou aqui com a gente, não foi o único. Pelo menos seis estabelecimentos que foram lacrados. E essa fiscalização, a partir de agora, ela vai sim ser bem mais rigorosa. Isso porque a preocupação é com os casos da Covid-19, que voltaram a subir aqui na nossa região. No oeste do Paraná, hoje, nós temos 82 pacientes aguardando por um leito de UTI e 75 pessoas esperando uma vaga na enfermaria. A preocupação, então, também chega à central de regulação. Confira o que disse o médico do Consamude Cascavel, o Rodrigo Nicásio, a respeito dessa preocupação e da situação nos hospitais. As aglomerações vistas na cidade de Cascavel e em torno, no final de semana, em alguns eventos festivos, alguns eventos, é exatamente o que nós não precisamos no momento. A proximidade das pessoas, a falta de uso de máscaras, é tudo o que o vírus precisa para se proliferar, para passar de um cidadão para o outro, mesmo assintomático. Principalmente no momento em que nós estamos com uma visível e conhecida sobrecarga sobre o sistema de leitos de UTI-Covid e já gerando reflexo sobre o sistema móvel pré-hospitalar e também sobre as UPAs e hospitais menores. Aquelas regras tão propagadas e tão ditas nesse último ano devem ser intensificadas. O poder público tem que fazer o que fez durante o final de semana, que é intensificar a fiscalização, o fechamento, a punição e multa quando for o caso. E, obviamente, cada um, dentro da sua autonomia e responsabilidade, evitar esse tipo de exposição. Infelizmente, a gente, mesmo com esse aumento de fiscalização em Cascavel, a gente precisa continuar contando com a conscientização das pessoas. São os protocolos, as medidas que todo mundo já sabe. E é difícil de acreditar que uma cena como essa foi registrada nesse fim de semana. Muita gente morrendo, muita gente esperando por vaga e um monte de jovens reunidos dessa forma em um evento clandestino. Daqui a pouco, Parra, a gente vai mostrar uma reportagem completa detalhando com mais entrevistados e mais imagens essa situação que aconteceu em Cascavel. Parra.